Oi gente, o Avatar hoje atualizou, sumiu tudo que era do Halloween Voltamos ao normal, já tava com saudade gente desse mundo colorido Porque o Halloween tava cheio de coisas escuras e agora a gente voltou ao normal Gente, já tem aqui, olha, outra atualização O que será que vai ser isso? Deixem aí nos comentários o que vocês acham que vai ser Deixem aí nos comentários o que vocês acham que vai ser isso aqui Gente, tá parecendo um local de jogo, de brinquedo, não sei, é bem fofinho E a gente também tem isso aqui que vocês disseram que vai ser uma creche E temos isso aqui que veio, que eu acho que é uma loja E também temos a casa e o personagem criança Gente, eu acabei de instalar, de atualizar Eu acabei de atualizar, eu não sei se veio a criança Antes vamos ver a loja Vamos ver o que veio aqui na loja Vou pegar meu personagem Meu Deus gente, olha o personagem bugado O bebê invisível, meu Deus do céu Cadê gente, o bebê, só tá o olho Que assustante A transição do Halloween Sumil, ficou isso, super assustante Gente, isso aqui é uma loja Olha que chique essa bolsinha Um monte de roupinhas São roupinhas, gente, fofinhas Vamos dizer assim Cadê o meu fone? Ela tá ali no chão Vamos ver tudo isso aqui Gente, eu tô com essa meia enorme Porque eu tava dormindo, né Era pra completar o pijama Mas agora ficou feio Mas não tem problema, a gente só tá olhando aqui Veio muita roupa, sapato, blusinha Bolsinha Inclusive veio um monte de bolsinha igual E agora a gente vai ver Deixa eu beber aqui na loja Ai, a gente quer beber Então pronto A gente vai ver se veio as crianças E depois eu vou fazer E depois eu vou pegar algumas coisas Pra gente fazer rotina Vamos deixar coisas pra fazer rotina Vou mostrar pra vocês Gente do céu É uma loja bem grande Tem um monte de coisa repetitiva Um monte de sapato Ai, isso aqui é pra fazer roupa, gente Olha, é pra pegar uma bichulinha A gente pode pedir no mercado Vamos pedir pra gente ver o que vai acontecer Gente do céu É aqui, é aqui Vamos pedir pra gente ver Depois nós tá pedindo pra fazer Isso aqui com a bichulinha Ai, gente É pra fazer essas coisinhas aqui Plástico, reciclável Que legal Agora a gente vai ver se veio criança Então vamos ver Vamos clicar aqui Eu saí aqui do jogo E vamos aqui Gente, vamos ver Ainda não Mas eu vi que alguns já saíram Lembra, gente Que esse celular que eu tô fazendo Na rotina é iPhone Eu acho que vai chegar primeiro no Android Eu tenho um celular Android Vou baixar pra ver E aí depois eu aviso vocês Já chegaram Provavelmente amanhã Que eu vou postar Eu tô fazendo agora de noite Amanhã que eu vou postar Então provavelmente Já vai ter chegado Agora a gente vai pro mundo Que eu vou mostrar Onde achar algumas coisas Vocês perguntaram nos comentários A gente clica aqui Pega e coloca no almadeiro Tem isso aqui Que é tipo um carrinho Pra colocar os bebês E pra ter o berço A grande dúvida é o berço Já vi muitas pessoas Perguntando sobre o berço Gente, pra ter o berço Basicamente a gente Precisa fazer o que? Um bebê Então vamos lá Vamos criar um bebê A gente vai lá no mundo Cria um bebê A gente cria aqui o bebê Olha E clica aqui no verdinho E aí pronto Gente, vem pro berço Isso aqui são coisas gratuitas Não precisa comprar Tem um monte de coisa pra comprar Mas isso aqui não precisa Tem fralda Tem mel madeira Escova Um monte de coisinha E aqui no final tem mais coisas Ah, pra animais Gente, veio esse pacotinho aqui Muito fofo Aqui, gente É 2,99 dólares O dólar dá aproximadamente 5 reais Então 3 vezes 5 Vai dar aproximadamente uns 14,80 14 e pouco reais Não é tão caro Mas pra criança é, gente Criança geralmente não tem 15 reais pra comprar E também tem uma burocracia Não é tão simples pra comprar esses pacotes Então onde achar coisas Pra os animais de graça Gratuito aqui no jogo Sem precisar comprar Sem precisar baixar a mod De nada Só a gente vir aqui no pet shop E tem, gente Tem muita coisa, tá? Não Não adianta falar que não tem Porque tem muita coisa Tem animais Isso aqui é tudo gratuito A gente pode pegar Tem isso aqui, gente Olha essa casinha De gato A gente pode simplesmente pegar Não precisa comprar nada Tem aqui também, olha Pra colocar os animais dentro Deixa eu ver se o gato entra aqui Eu nem sei Ai, ele não entra não Mas ele fica em cima Casinha pro cachorro A gente tem Deixa eu tirar o cachorro aqui de dentro É, ossinha A gente tem coelho Eu tenho muita coisa gratuita Então se você não tem condição de comprar Não fica triste Não fica pedindo pra sua mãe Todo dia Porque é caro 15 reais E a questão é que Vem muitas vezes pacote Então se todo dia você for comprar um Vai dar muito dinheiro Se você tiver dinheiro Tudo bem Se não tiver A gente tem muita coisinha Que dá pra aproveitar Aqui tem mais um gato Olha isso Tudo grátis Uma banheira Uma banheira Não, uma piscininha Grátis também E agora a gente vai do outro lado Que tem muita coisa grátis também Aqui estamos do lado Aqui estamos também Do lado grátis Banheira Aqui é shampoo Escovinha Pra pentear o cabelo Do cachorro O pelo Mais banheira Mais escovinha Esse aqui é um pente gigante Aqui a gente é aquário Dá pra levar pra casa O peixe também Cadê o peixe? Dá pra levar os peixes também Não tem peixe Como abre isso? Não sei Mais coisinhas aqui Isso é pra que a gente? É pro cachorro Pro gato Isso parece um secador Ah, acho que é pra botar água Pros passarinhos E a gente tem muita coisa Gente, olha a cobra Eu tenho medo de cobra Cobra eu não gosto não Isso aqui é o que? Pra Pro hamster Pro hamster Isso aqui é pro gato Gente Tem também Como abrir isso aqui Eu vou ensinar também Essas partezinhas Aqui também Gente, que perfeito Isso aqui Pra colocar pro gato subir Ração Tudo isso é grátis Roupinhas Dá pra gente pegar também É Isso aqui, gente É Caminhas Brinquedos Isso aqui é brinquedos E sacolinhas Como pegar essas roupinhas A gente precisa ir na escola A gente vem aqui na escola Clica E a gente vai precisar, gente Dessa chave Que fica aqui, ó Reinicia o mundo Se você já tiver Pegado essa chave Vem aqui Pega essa chave Coloca o personagem Pra passar de porta Tem que ter cuidado Pra não perder a chave Aqui a gente tem mais algumas coisas Que são gratuitas também Tem muita coisa gratuita nesse jogo Então Dá pra jogar Tem o notebook A gente quer Comprar tudo Também queria Mas tem coisas também Que dá pra gente jogar Sem comprar Vamos aqui do outro lado E aqui Bem no final Tem esse peso Que a gente vai levar Pra abrir Pra pegar As chaves Pra pegar as roupinhas Vamos lá Voltamos aqui Vamos pegar o peso Essa personagem Que tá com o peso A gente coloca aqui, gente Olha Colocou o peso Vem uma chave A gente abre E pega a roupinha Isso aqui é de gato Somente de gato Ai, não tem roupinha de cachorro? Tem, gente Tem roupinha de cachorro também Que fica aqui Que é com a outra chave Que a gente pegou na escola também Colocou aqui e abriu Pronto, gente Olha isso Roupinhas Coleiras Coleiras de moranguinho Tudo isso gratuito Meu Deus, gente Eu nem tinha visto isso tudo Isso é um tubarãozinho É, acho que isso é novo, gente Eu nunca tinha visto, não Eu acho que eu vou até pegar o animal Vamos pegar o animal Pra gente ver Gente, vamos vestir aquela roupa Que eu tô curiosa Pra ver como vai ficar Gente, isso é novo Olha, meu Deus do céu O próprio tubarão Isso não tinha, não, gente Baby Shark Perfeito, amei Essa coleira também é de morango Eu não lembro Eu acho que não tinha Tá com a coleirinha Tá aqui com a roupinha E agora o problema é tirar A gente dessa roupa Não sei se eu consigo Vamos colocar outra Olha, toda de rosinha Coisa mais alta do mundo E agora a gente vai ver Do gato Vamos ver do gato Tem aqui também Umas coisas de gato estranha Que eu acho que é novo também Isso aqui, né Acho que já tinha E tem Gente, é isso Tem coisas gratas também Então se você tem condição Você compra Se não tem Dá pra jogar muito bem Com tudo que vem aqui, gente Tem ração Olha isso A raçãozinha Como é que Eles brincam, tá, gente Com o branquedo Cadê os brinquedinhos? Aqui, olha Coloca ele pra brincar, olha Ai, que fofo Eles brincam Deixa eu ver eles brincando Com essa Esse negócio aqui De Essa rosquinha Brinca aí Brinca com a rosquinha Ela não quer brincar, gente Isso aqui Gente, onde que fica Aquela cadeirinha Eu vou usar bastante Com certeza Com essa atualização Na criança Eu acredito Que a criança sente Ela fica aqui, gente Essa cadeirinha é maravilhosa Pelúcia Onde achar pelúcia No shopping Eu já mostrei em alguns vídeos Tô mostrando aqui Enquanto a atualização não chega Eu não sei Porque chegou em alguns celulares E outros não Já testei aqui no meu Android Também não chegou Por enquanto Lembrando, gente Eu tô gravando isso de noite Provavelmente eu posto amanhã Às 11 horas Então já vai ter chegado Pelúcias Fica aqui Gente, muita pelúcia Já vi vocês várias vezes Perguntando onde acharam Aqui é a casa Dos pelúcias Milhões de pelúcias Gente, sobre esse pacote De criança Esse pacote de criança Foi o único Que eu comprei De bebê Esse pacote aqui Foi o único Que eu comprei E eu espero Que as coisas Sirvam na criança Porque esse aqui Foi caro Isso, gente Foi 15 reais Pra mim é caro Eu acho muito caro Apesar que eu gravar Conteúdo Mas pra mim ainda é caro Eu espero um dia Poder comprar Até pra vocês Mas por enquanto Eu ainda acho caro Gente, tem muita coisa Espero que as crianças Que estão vindo Tomem essas mamadeiras Tem aqui também Esse daqui de leite Isso aqui é pago E tem o outro Que é gratuito Que vem no jogo mesmo Maravilha, gente Cadê o leite? A gente põe aqui nessa mamadeira Era pra estar dormindo Eu tô morrendo de som Mas tô aqui gravando Pra vocês Então valorizem e assistem Gente, então é isso Isso aqui são coisas pagas Mas também tem coisas gratuitas E tem muita roupinha aqui Gente, sobre roupa Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vocês sempre perguntam Onde achar o roupão O roupão fica aqui, gente Ai, a gente vem aqui Olha E pega o roupão Deixa eu tirar essa meia Gente, eu não suporto mais Essa meia Tirei a meia Vamos ver o roupão Temos roupões De todas as cores Rosa Rosinha Preto E é isso Gente Quando chegar as crianças Eu vim mostrar pra vocês Provavelmente já chegou Mas Eu fiz esse vídeo a noite Não tinha chegado ainda Olha Não chegou aqui ainda Mas vai chegar Deixem aí Eu vou pegar o presente Gente, deixem qual foi O presente de vocês hoje Eu já tenho direito A presente? Sim Vamos ver Gente, eu tô muito, muito ansiosa Pra vir o pijama Eu acredito que um dia vai vir, né Um dia tem que vir Vamos ver Vamos ver Vamos pegar essa imagem Pra gente pegar esse presente E dar um pulo Pra dar Nossa, minha Dar um pulo Pra dar sorte Veio o Veio o fone De unicórnio Eu vou deixar até aqui Gente, pra eles verem Que eu já tenho Olha, eu já tenho aqui O fone Então o vídeo foi esse Deixem aí Qual foi o presente de vocês Deixem que já chegaram A atualização do celular de vocês Tchau Um beijo Eu chamo vocês Até o próximo vídeo Beijo Beijo Tchau Tchau Tchau